Oi gente, começando mais um videozinho aqui no canal pra vocês E hoje o vídeo vai ser de resenha de shampoo Sim gente, recentemente eu descobri uma linha de shampoo da L'Oreal, tá? A linha Absolute Repair da L'Oreal E é uma linha que eu tô gostando bastante Mas eu quero fazer algumas especificações dela por vocês E vamos lá, o videozinho vai ser bem bacana Já se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito Dá um likezinho aí pra me ajudar E bora lá! Então gente, eu já falei pra vocês, né? Eu tenho muita mania de comprar shampoo Eu gosto muito de shampoo Gente, hoje eu tô lacrimejando, maquiei e tô lacrimejando Enfim, gosto bastante, sabe? De shampoo E eu recentemente comprei aquela linha minha de shampoo Uma linha de shampoo minha da Avela E veio umas amostrinhas desse shampoo da L'Oreal E eu gostei muito E eu comprei e tô usando Então gente, essa linha aqui é a linha da L'Oreal Absolute Repair Gente, deixa eu falar pra vocês Aqui já falo, ó, é um shampoo Para reconstrução de transformação instantânea Para cabelos danificados, tá? Vou falar pra vocês por que que eu resolvi começar a usar Eu tava usando muito aquela escova secadora, né? E com o tempo, a gente, se a gente começar a usar ela muito É uma escova maravilhosa Mas não é uma escova que a gente deve usar todos os dias E eu tava usando muito, muito, com muita frequência E eu senti que meu cabelo foi dando umas quebradas aqui de baixo Sabe? Mesmo usando protetor térmico Ele acabou começando a quebrar um pouco Quebrando em cima, assim, ó Nos fios Aí eu falei Eu preciso de um shampoo Pra dar uma recuperada no cabelo E eu sinto que meu cabelo tá muito pouco também, sabe? E o dia que eu usei esse shampoo Que eu recebi da amostra Eu senti que ele deixa o cabelo mais pesado, tá? Ele pesa o cabelo E pra quem tem pouco cabelo Pouco volume Eu acho que isso é muito bom Porque eu odeio, gente Quando eu lavo o cabelo O cabelo fica espigadinho Que pouquinho de cabelo Então eu resolvi comprar E eu estou amando Vou compartilhar com vocês Então, gente Essa linha, tá? É uma linha composta com... Tem shampoo, condicionador e máscara Eu acho que tem o levinho E tem também o óleo Mas eu não tenho, tá? Então eu vou falar desses aqui pra vocês Esse shampoo, gente É um shampoo maravilhoso, tá? Michelle vai colocar na tela pra vocês Tô até usando um vidrinho menor Mas olha só a textura que ele tem Ele tem uma textura toda douradinha Com brilhozinho Espuma bem Pouca quantidade é suficiente Pra espumar o cabelo, viu? É um shampoo muito cheiroso Gente, o cabelo Fica com um cheiro maravilhoso E eu achei que É dar essa vantagem De dar uma pesada no cabelo Então assim Claro que o seu cabelo não tá danificado Seu cabelo não tem tinta Se você não sentiu que o seu cabelo Tá muito pouca quantidade Você tem um cabelo pesado Você não vai comprar essa linha, tá, gente? Essa linha está claramente escrita É para cabelos danificados, tá? Então foi por isso que eu comprei Porque eu realmente Acho que ele dá volume E ele... E o meu cabelo tava precisando disso Então, gente É uma linha muito boa, tá? Tô gostando bastante Eu senti que Ele deu esse voluminho Meu cabelo tava muito assim Jururu, sabe? Bem pouquinho Olha só O dia que eu lavo com ele Olha aqui Aí hoje, gente Hoje eu usei essa máscara Essa máscara aqui, ó É tipo uma manteiga Tá vendo? É uma máscara assim Bem... Bem pastosa mesmo E o tempo que você vai deixar Essa máscara no cabelo? O dia inteiro? Não, gente Tá escrito aqui, tá? Igual tá aqui, ó Deixar de 3 a 5 minutos Viu? Então se você deixar mais tempo que isso Pode ser que você não vai conseguir o resultado Que o produto promete Então eu Enquanto eu tô lá no banho Vou raspar a perna Deixo no cabelo um pouquinho e tiro Então Quando você quer um tratamento Pro seu cabelo ficar mais pesado Igual o meu está Use shampoo e máscara, tá? Se você quer uma finalização mais pesada Principalmente, gente Pra quem tem tintura no cabelo Cabelo louro Essa linha eu tenho certeza Que vai ser boa demais, tá? Então, assim Gosto muito Tô gostando demais E tenho certeza que Quem tem tintura aí também Vai amar Então, gente Se você quer um acabamento mais leve Você não vai usar máscara, tá? Se você quer que o seu cabelo Fica mais levinho Você vai finalizar ele Com o condicionador, tá? Esse condicionador aqui, ó Da L'Oreal É um condicionador muito bom, tá, gente? O efeito dele Eu não fiz nenhum vídeo Mas ele não é um efeito Bem manteiga Igual a máscara, não, tá? Ele é um pouquinho Amanteigado Mas é mais leve, tá? Não é bem duro assim, não É... E não é também Como é que eu vou explicar pra vocês? Não é bem um condicionador Durinho, não Deixa eu até pôr um pouquinho aqui na mão Só pra vocês verem Olha aqui, ó Olha só Olha aqui, tá vendo? Não é aquele efeito Igual da máscara, ó Dá pra ver que ele É um pouquinho Consistente, tá vendo? Mas não é aquele efeito Amanteigado Então, assim Ele dá um efeito Mais leve no cabelo O cabelo não vai pesar tanto Igual com a máscara Mas aí eu acho bacana Intercalar o uso, tá? Pra quem quer esse efeito De dar volume De recuperar os fios Que estão danificados Eu aconselho usar essa máscara Umas duas vezes na semana Tá? Essa daqui E usar o condicionador Nos demais dias Então aqui Eu normalmente lavo a cabeça Dia sim, dia não Então eu uso a máscara Mais no final de semana Porque é os dias que eu tô com mais tempo De ir pro banheiro Tomar um banho tranquilo Dia de semana Nem sempre a gente tem Essa disponibilidade, né? Então assim, gente É uma linha maravilhosa Porém Tá escrito aqui Tá? É para cabelos danificados Essa daqui, gente A linha toda É com quinoa Tá? Aqui até fala Proteína e gold quinoa, né? Porque o shampoo Igual vocês viram no vídeo Ele tem aquele brilhozinho Então assim É Ó o brilho que dá É super normal Seu cabelo vai ficar brilhoso mesmo Ó Meu cabelo tá bem brilhoso Sabe? Mas assim Recupera muito os fios E outra coisa que eu tenho que falar também O seu cabelo não vai ficar assim É aquele cabelo que você lava E ele vai durar levinho Não, tá? Brilhoso não Como é uma máscara mais pesada Principalmente a máscara, né? Que é mais amanteigada Então o seu cabelo Suja mais rápido, tá? Pelo menos o meu, né? Claro que um cabelo Cada cabelo vai se adaptar de um jeito Mas eu achei que O cabelo não tem a mesma durabilidade De limpeza Mas em relação A recuperação de fios É perfeita a linha, tá gente? Nossa Gostei demais Um cheirinho maravilhoso Ó Passei o condicionador Que vocês não creiam tanto Que eu tô cheirosa não Então, gente É isso, tá? Eu vou deixar o link De onde eu comprei Pra vocês Aqui na descrição Do vídeo Que foi na Amazon Viu? E já se inscreva aqui no canal Dá um likezinho Me conta se você já usou essa linha Tá? Me conta aqui nos comentários O que vocês acharam Eu acho, gente Que essa linha Já teve uma linha Bem parecida com ela, tá? Uma que era um vidro Todo douradinho E agora eles fizeram Essa linha Que é mais ou menos O mesmo estilo Mas porém com esse Vidro amarelinho Tá bom? Espero que vocês tenham gostado muito Eu fiz com muito carinho Esse vídeo, viu? E eu vejo vocês No nosso próximo vídeo Um super beijo Tchauzinho